O acidente ocorreu por volta das 6h15 da manhã desta quarta-feira na rodovia PR-493, saída para Itapejara do Oeste. O Uno com placas de Curitibano, Santa Catarina, saía de Pato Branco quando foi tentar uma conversão para entrar à direita, quando foi atingido pelo caminhão com placas de Pato Branco, que seguia no mesmo sentido. Depois de quase atingir este poste, o carro foi parar em meio a esta lavoura. Esta equipe do Corpo de Bombeiros prestou socorro à vítima, o motorista do Uno, que foi encaminhado para ser atendido em Pato Branco. Eu estava vindo ali, sentido São Jorge do Oeste, sentido Itapejara, e o cara estava no acostamento aí, para entrar sentido a vibra. E quando vi, ele estava na frente, não tinha o que fazer, ele entrou na minha frente e disse que ele estava no acostamento, né? Entrou na minha frente, sentido a vibra ali, não tinha o que fazer, freiei, mas já estava em cima. O fluxo de veículos é grande na região, principalmente nos horários de entrada e saída de funcionários de uma empresa de abates de frangos existente no local.